Doze postos de saúde foram montados nos três circuitos do Carnaval. Todos vão funcionar durante 24 horas com atendimento de emergência. Doze postos de saúde foram montados nos circuitos. Os 207 leitos vão funcionar de quinta até a quarta-feira de cinzas. Cada módulo desse conta com um leito de emergência, que é um leito tipo UTI, para atender casos graves e vai estar resguardado também com apoio do SAMU, com 18 ambulâncias. Os casos de menor gravidade vão ser atendidos aqui mesmo, nos postos instalados nos circuitos. O folião que precisar de um atendimento mais complexo, depois de receber os primeiros socorros, será levado para um dos hospitais. Quase 900 profissionais de saúde vão estar de plantão nos hospitais Geraldo do Estado, Roberto Santos, Menandro de Farias e Subúrbio, além de várias unidades de emergência para atender os casos mais graves. O paciente que precisar realizar um raio-x ou um exame de laboratório, ele vai ser transferido para uma unidade nossa, através de ambulância, não vai ter nenhum risco e vai estar sendo acompanhado nessa transferência. Em alguns postos como este, na Avenida Demar de Barros, vão ser feitos exames de eletrocardiograma e cirurgias faciais. Outros três postos vão realizar testes para detecção de doenças sexualmente transmissíveis. No caso do teste anti-HIV, ele é um teste diagnóstico, ela já sai com o diagnóstico fechado e sendo positivo. Nos outros, são testes de triagem, elas saem com o resultado reagente e já são encaminhadas para acompanhamento posterior.